Futebol Quando no ano depois o mesmo time Ficou, não saiu ninguém e a gente caiu Pra segunda divisão, como pode É, é difícil de entender, né Pois é, aí foi quando os caras chegaram e falaram Ah, a gente não pode, não tem como pagar seu salário e tudo Se eu continuasse no clube, o clube ia cair pra segunda divisão Porque lá na Europa é assim, não pagou, eles caem direto Então eu tive que abrir mão Que é o certo, né Claro, então eu tive que abrir mão E quando chegou a proposta pro meu empresário Não, aí os caras me ligaram Pô, tem essa proposta aqui pra ir pra Rússia Três meses de contrato Eu falei, porra Minha esposa disse lá, vai logo Porque eu tava num clube que tinha pra cair tudo Tinha uma proposta de três meses Ou eu arriscava, ou então Já sabia que os caras não tinham mais dinheiro pra pagar Então foi aí que eu comecei como empresário E falei, eu vou arriscar E fui pra Rússia Graças a Deus Encontrei pessoas maravilhosas Inclusive um grande amigo e irmão agora Que tornou meu, que é o Joãozinho, né Me ajudou desde o começo A gente vai chegar Quando eu cheguei lá na Rússia No tempo eram as Olimpíadas de Londres No tempo que o Brasil perdeu pro México O Neymar, tudo E tinha um cara O cara já contratou um cara Senegal Porque ele foi vice-artilheiro das Olimpíadas Só perdeu pro Leandro Damião O cara chegou como estrela O cara chegou como estrela lá No clube e tudo E... Também tinha um Hulk, né Que tinha chegado O Hulk chegou do Porto Já era estrela maior Comprado sei quantos milhões Conta pra gente aí Como é... Você se sente um cara iluminada Assim por passar por tudo isso E... Por que que eu tô falando isso Galera Porque... Pra quem não sabe a vida do Anderson Não foi nada bom não, velho O Vantz É... Não chegou a passar fome não, né Vantz Cheguei lá Mas passei perto Passou perto, né E... É... Eu não vou falar Porque eu sei um pouco da história Porque eu convivi um pouco com ele, né Cheguei a passar Uma temporada com ele lá na Rússia Ele me levou pra lá A amizade foi grande Que ele acabou Me levando pra lá Mas conta pra gente aí como é Estrear no time com gol Conta pra rapaziada aí É, então Aí... Essa parte lá, né O cara chegou O Hulk Esse cara tudinho Eu fui passar três meses Quando a gente chegou lá Eu cheguei na Rússia Frio pra caralho O time tava ganhando de 5x1 o jogo O treinador me bota Faltando cinco minutos Na hora que eu entro Na primeira bola Eu pego e faço gol Tá vendo? Aí... Aí foi por diante Entrava nas partidas Perdendo Gol E aí foi Aí foi quando Mas isso de meia ou de atacante? De meia Mas aí Aí vai chegar a parte Jogando de meia Aí foi quando Contrataram esse rapaz Foi lá A gente virou amigo e todo Quinze milhões de dólares Quem é ele? Moçá Hoje ele tá na França Foi isso que eu cheguei Pois é Aí contrataram ele e tudo Aí o treinador chegou pra mim O atacante principal machucou Que no tempo Que era na época Era o Yura Macissian Que a gente terminou o artilheiro E ele do campeonato É russo ele? Não Tanto que o cara O atacante te machucou E chegou pra mim e disse Quem vai jogar agora é tu E eu disse Eu não sou atacante O treinador chegou no treino E falou Agora é contigo Agora tu vai jogar de atacante Artilheiro do campeonato russo Aí eu falei Porra velho De atacante Agora eu disse Eu vou O importante era jogar E a bola tava entrando E o cara ficou um pouco decepcionado Porque o cara veio a contratação Mais cara e tudo E Como é que entra O homem metendo gol direto? Pois é E Deus é O que eu falo aqui Eu só tenho que agradecer a Deus Porque O de atacante Foi artilheiro do campeonato E De três meses Fiquei cinco anos na russa É Antes Aí A gente passa por tudo isso Você vem do Ambaz Que eu Tipo a gente Quando a gente virou amigo A gente se aproximou Quando você tava no Brasil Você sabe que A minha vida é corrida Mas sempre você dizia Arranja um tempinho aí Pra ir pra Baturtea A gente E a gente Eu particularmente Que eu lhe conheço bem Vejo que você é muito família Muito amigo Muito amigo mesmo Assim Da rapaziada De ajudar os amigos mesmo Ajudar mesmo financeiramente Assim Prestar dinheiro pra galera Então Eu queria que você contasse Dos amigos Que você Que você Cresceu jogando bola Quais vingaram Porque Que eu conheço É o Oswaldo O Osébio Eu não sei como é que tá A vida do Osébio Mas o Osébio Chegou a jogar Fortaleza A Aragi chegou a Vingou no futebol Não sei se vingou Financeiramente Porque isso não Não é importante O importante é Você vingar Assim É claro que financeiramente É importante Você sempre tá bem Mas eu tô falando assim A gente tá conversando aqui Não financeiramente Tá conversando aqui Sobre a sua vida Do futebol Então eu queria que você Contasse Eu vejo que Você é amigo do Gladstone Dessa rapaziada Eu queria que Porque Pelas histórias que a gente Escuta Quando vivendo Você Desses caras Tudo Você era o menos Era o que Diziam Que era o menos Que ia estourar E por exemplo O Oswaldo é famoso Aqui no Brasil Mas eu não lembro De De Chegar Tipo O Oswaldo jogou São Paulo Jogou Jogou esporte Foi pra seleção Mas eu não Lembro de chegar Em nenhuma cidade Ter o antidote Do Oswaldo Que nem indo lá Em Crasnodar Tem Tem Seu né Aí eu queria que você falasse Qual foi os jogadores Que você passou Que você acha Que vingou Que não vingou Porque É verdade ou não Desses caras aí Você era O menos badalado Que poderia ajudar É complicado Essa parte Como eu falei Você falou aí O Oswaldo Ficou na frente da gente Jogou o Ceará Fortegera titular Depois a gente acabou Jogando junto Graças a Deus Eu tive a oportunidade De jogar com todos eles Com o Gladstone também Hoje até hoje A gente é amigo Pessoas recentes Vês quando a gente se encontra O Gladstone é atleta Mas infelizmente É difícil Saber que Todos eles E sua Sua história Deu a sua história Jogaram Teve uns 50 campeões Pelo Fortaleza Estaduais Então Infelizmente Teve um tempo Que eles subiram E deram a caída E você ficou Os caras subiram Você ficou ali Porque assim Eu comecei também Comecei de baixo Depois do River Como eu falei Eu saí daqui logo Do Fortaleza E saí novo Graças a Deus Saí com 20 anos Voltei agora com 34 Então Tu é 85 86 86 Voltei com 33 34 34 Então quase 3 1400 na Europa Então Graças a Deus Eu fico no nome lá Fui achado na Rússia Na Suécia Então Tipo assim Eu saio daqui novo Então não posso falar Muita coisa Não dá pra acompanhar Porque você foi focado Na sua carreira Eu só posso falar Do que eu vivi aqui Que eu sei que eles jogaram Fortaleza Seara Foram campeões E tudo E antes Voltando pro lado Da família Você tem um irmão Que também é jogueiro Que é o Alisson Me diz uma coisa O que foi que deu errado Pro Alisson Não se tornar Jogador de futebol Acho que era o foco Que ele não tinha Igual o seu Ou já Porque o irmão vingou Ele acomodou um pouco Você pode falar Sobre isso A gente sabe Que ele é jogueiro também Eu acho que Faltou um pouco De cabeça pra ele Um moleque muito novo De graça a Deus Eu pude ajudar ele A gente sabe Que ele viajou Pra Suécia Pra Suécia Pra Finlândia Pra Nábia Foi Foi pra Tempo também no Fortaleza Tiradentes Tiradentes Infelizmente Eu acho que faltou Ele era muito novo Também na época Vi o irmão Ali no próximo Eu acho que ele queria ser De um jeito Que tinha que ter paciência Eu acho que ele não teve Ele não teve paciência Tinha que esperar O momento dele E você acha Antes de você Antes de você Não passar Teve algum jogador Que já tinha vingado No futebol Em Baturité Eu sempre tinha Um amigo meu Que é o Areldo Que jogou No Ferro Viária Inclusive eu joguei com ele Era um espelho pra gente Que na época Nunca ninguém tinha saído Do Baturité E ele foi o primeiro Ele foi o primeiro Primeiro ele e outro Mas ele que vingou Que saiu E tudo Ele sempre ficava Porra Quem é ele? O outro Não Quem é esse? Areldo É atacante? Não Lateral direito Tem história no Ferro Viária A Jugo Ferro Viária Era na época E você acha Antes Que você É e foi Espelho pra muita gente Porque Depois de você Saiu uma prata lá O Edinho De Baturité Quase seu vizinho Saiu o Edinho Saiu o Ades Também O Torres Não Tô falando assim Você acha Sim Aquele lá Que bate o rastro Com a gente Ele saiu o primeiro Que é o Edinho? Saiu o primeiro Que é o Edinho Saiu o primeiro Você acha que você Foi espelho pra esses caras? Eu acho que sim Porque Os caras viram você Vingar Então se ele vingou Eu posso também Tem outros garotos Também Que se espelhou Também Graças a Deus Na cidade Todo mundo fala A mesma coisa Que eu sou um espelho Eu fico feliz De ser reconhecido Sabe É A gente não precisa Falar de valores Mas eu queria que você Falasse assim Como é um moleque Sair da pobreza E de repente Olhar pra conta bancária E dizer assim Hoje eu posso dar Uma condição financeira Pra minha família Pra minhas filhas Pra minha mãe Como é assim Mexe com a cabeça do cara Você pode falar assim Porque antigamente Você A gente vê que você Gosta de andar no estilo E tal E isso Se você gosta de andar No estilo Hoje Antigamente também Com certeza você gostava Então Mas não podia Não tinha condição financeira Como é Porque Eu 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 Pesquiso muito Pra quem não me conhece Eu também tentei ser jogador de futebol Meu pai foi jogador de futebol Mas eu não consegui E sei que Vejo Eu escutei uma história Do Carlos Alberto Que ele acha que O Carlos Alberto hoje É bem financeiramente Mas Pra quem conhece Membro de futebol Sabe que o Carlos Alberto Não vingou o esperado Que era pra vingar Porque ele era uma promessa Foi o primeiro cara Eu acho que até hoje Ele bateu o recorde O primeiro jovem A meter o gol No final de uma shopping Liga E ele falava Que era muito pobre A gente sabe Que ele é bem financeiramente A gente que tá no meio da bola Que tem amigos Sabe que ele Ele é bem Mas Atrapalhou um pouco Na carreira dele Porque ele disse Que Antigamente Não tinha dinheiro Nenhum Ia no shopping Ficava desejando relógio Ficava desejando tênis E não tinha condição De comprar Hoje ele usa relógio De 50 mil reais Tênis que quer Ele tem o que ele quer E pra você Como foi se segurar Você acha que A sua esposa Foi fundamental nisso O que te ajudou Ou se você já fez Besteira Com certeza A gente só Começa acertar errando Queria que você contasse Pra rapaziada Que isso serve de um espelho Pra rapaziada Que tá começando Que não tem nada De repente as coisas Porque Você acabou de falar Que as coisas mudam muito rápido De repente você não tem nada E tem tudo De repente você tem tudo Não tem nada E assim vai É Primeiramente Foi errei muito Como você falou Errou muito Claro Quando eu cheguei na Europa E tudo Chegava no Brasil Pensava que Que era o rei Queria fazer tudo Então isso Galera conta que Eu não sei se é verdade Eu nunca nem comentei Isso com você Mas Que fazia fila Não tinha forjado de gasolina Pra você botar Não Não Isso é porque Barca Mas é verdade Isso Não De gasolina Não Isso foi a história Mas De barca A galera inventa muita coisa Ninguém sabe a verdade Tem muito invejoso Também Mas tipo barca Essas coisas Eu era Estragado Estragado Fim muita merda Então Foi aí Quando eu Casei Graças a Deus Foi minha família Linda Minha esposa Do meu lado E foi aí que as coisas Começaram a andar A gente controla Nossas coisas Hoje eu olho Graças a Deus Posso controlar O que eu quero Dar uma educação Boa Para as minhas filhas Cuida da avó Da minha família Da minha mãe Da minha avó Posso fazer o que eu quero Então pronto O que graças a Deus Eu tenho hoje Dá para a gente ver Tranquilo Então Por isso que eu falo Tem Como você fala aí Tem jogadores Que não sabem Tem Amigo Que agora Com o meu dinheiro Mais do que você E hoje não tem nada Tem que Estão me vendo de favor Inclusive tem um cara lá Falando disso Tem um cara lá no Krasnodar Que é Acho que O Arim me contou A história dele Ele ganhava até mais Do que vocês Mas morava na Na sede do clube Porque ele gastou O dinheiro no jogo Aplicou o dinheiro dele Todo dia no jogo E deu erro Pois é É complicado Por isso que eu falo Cada um tem uma cabeça Que tem cada jogador Às vezes sobe para a cabeça Mas E você chegou Subiu em algum momento Não É como eu falo Só no começo No começo Cheguei na Europa Chegou na Europa Moleque novo Dezoito anos Ganhava em Libra Não Ganhava em Libra Não Ganhava em dólar Lá era em dólar Né Aí Porra Aí o moleque chegou Chegava no Brasil Tinha nada de repente Chegava no Brasil Parecia o dono do mundo Hoje é o dono de Baturité Não é dono do mundo Mas o dono de Baturité Sou dono da minha casa É Antes Uma vez Você vinha chegando Da Europa Aí você me ligou Dizendo que o Joãozinho Tinha mandado um presente Para mim Quando eu cheguei Aqui na sua casa Você olhou para a chuteira E disse assim Menino Guarda essa chuteira Com carinho Porque essa chuteira Aí fez Mudou minha vida Com esse pé Aí Eu fiz muito gol Com o passo desse pé Eu queria que você Contasse um pouco Da sua história Com o Joãozinho Porque quando você Chegou em Crasnodar Você passou um tempo Dormindo na casa Do Joãozinho Que vingou a amizade Um abraço para o Joãozinho Meu parceiro Cara Esse moleque aí É foda Até para falar dele O moleque Quando eu cheguei Ele acabou ligando também Ligava para eu ir Para a Rússia Para falar do time Do clube Que ele já estava lá Quando eu cheguei lá Era para eu ficar num hotel Ele me conheceu já No primeiro dia Ele disse Não pô Vamos dormir lá em casa Aquele jeito dele lá Vamos dormir lá em casa Não sei o que Me botou para dormir E a cama dele Ficou no sofá Claro que sofá a cama Mas só ele dar a cama Para ele Isso aí é outra coisa Nem te conhece Te coloca na tua casa Pois é Então a gente Foi pegando uma amizade grande Desde o começo Desde o primeiro dia Vocês dois Deram carne unha Tanto no campo Como fora Dentro do campo Nem se fala Eu fui no chileiro Ele dando os passos Me tornei o maior Dentro da história do clube E passaram agora Pouco tempo Mas O que você passou O Small Love Small Love Ele não está mais lá não Mas eu entrei para a história Do clube também E graças ao João também Que me ajudou muito Dentro e fora de campo Você passou cinco anos No Carasso Madal Até hoje Mantenha contato com o Joãozinho A gente é um irmão Inclusive eu estive agora Na casa dele Agora no meio do ano Conversei com ele ontem Todo dia Quase todo dia Dois vezes Três vezes na semana A gente se fala É um irmão que Tipo aí Eu posso dizer Poucos que tem na bola Mas esse é um que Ele Você pode dizer que ele Foi o melhor parceiro Que você teve no futebol Com certeza Foi? Foi Entãozinho um abraço Para o Joãozinho Vou tentar fazer Essa resenha com você E também contar um pouco Dessa história O Joãozinho passou Eu passei um Um momento bom Com o Joãozinho Quando eu estive na Rússia Mas Bom para mim De ter conhecido ele Mas ruim para ele Porque foi na época Que ele quebrou a perna O Joãozinho Foi considerado Um dos melhores jogadores Lá do Carasso Madal Também O Joãozinho tem É da história também É da história O Joãozinho tem E é um cara Que também tem uma história Parecida com a nossa De vencedor Claro Eu pude Graças a Deus Fico muito feliz por ele Estive lá agora Na cidade dele É o cara lá na cidade Viu quanto ele é querido E viu o que ele conquistou Então A gente fala o cara assim Porque Para quem não conhece o Joãozinho Sabe que o Joãozinho É meio tímido Mas depois que ele faz Amizade com o rapaz Ivan Me conta como foi Que o samba chegou na sua vida Que você Chegou até a mim Mais com o cara do samba Por eu ser sambista Pagodeiro Como você disse Pagodeiro É Sempre falo Jogador Gosto no sambinha Como a gente é da terra do fora Também tem que gostar do fora Eu gosto no fora dos dois Mas Sempre gosto Só não gosta Do violão tão bonito Que diz que deixa Com o seu reginaldo Eu falo Vocês e o que ele sofreram Mas o repertório de vocês Só dá para o seu reginaldo Um abraço Para o seu reginaldo E o que ele sofreram É É a gente brincadeira Eu gosto também Eu gosto também Eu tô ligado Eu tô ligado Mas Eu já fui dessa fase também A gente começou Eu comecei quando Tava com meus amigos e tudo E Um grupinho no Baturita Sempre gostei Sempre gostei De pagodezinho Sambinha E a gente Quando eu fui para o River Eu e o meu amigo Leistone O Leistone também é pagodeiro Ele gosta A gente saia muito Lá no Fiauí E tudo E os pagodes E tudo E aí que Peguei mais A mão pelo pagode E o samba Então É Vantso E ídolo Quem é o ídolo do Vantso Tanto de vida Como De futebol Quem era o cara Que tu via ele jogando E se espelhava nele Meu ídolo no futebol É o Ronaldo Fenão Ronaldo Fenão Meu ídolo Para a vida É meu pai Meu avô Que faleceu Que me criou Que me criou desde criança Eu chamo de pai E faleceu E esse caminho Essa trajetória Que o Vantso fez Você faria tudo de novo Que é assim Por que que eu te pergunto isso Porque é assim É A gente erra muito né Mas a gente só Só aprende errando Não tem Não tem pra onde correr Tipo eu Eu ando com o Luan Meu filho Luan Que já tá maior do que eu E eu tento corrigir Os erros dele Mas eu Eu tô começando a cair Na real Que é besteira Porque Se ele não errar Ele não vai Ele não vai saber Isso é complicado Ele tem que aprender Ele vai quebrar a cara ainda Tipo Como no começo No começo Eu Pô Tinha hora que Queria desistir Qual foi o melhor momento Da tua vida Vanderson Foi no Krasnodar Ou foi na Suécia Dá pra dividir Como profissional É difícil dizer Porque Tipo Na Suécia Onde tudo começou né Eu fiz história lá também Foi 5 anos maravilhosos Mas o que mudou Tua vida financeiramente Foi no Krasnodar No Krasnodar né Krasnodar Entrou pra tua história Na vida E O que quer dizer Essas tatuagens É que você tem Alguma coisa Que aconteceu na tua vida Não Tem umas que é Nome do meu pai Eu falei Nome das minhas filhas Minha esposa Favela né E a fazenda E deixa eu Uma coisa Que eu Que eu queria te falar Eu queria que você falasse Um pouco assim As câmaras estão abertas Pra dizer Pra essa rapaziada jovem Que você Como é que tá O Vanderson hoje O Vanderson Eu vi agora Que no começo do Se não foi no fim do ano Agora Não lembro Foi no começo do ano Você Encerrou seu ciclo Na Europa E o Vanderson Qual é o teu plano de vida Tu vai parar Ou vai Tu falou pra mim Que tava pensando Que você ia ser assessor De jogador Empresário Ou era só resenha A gente nunca sabe Quanto tu tá falando Sério Sempre vem uma coisa Quando chegou Eu tinha mais um ano De contrato Na Suécia Esse ano todo Mas Como minha esposa Queria vir pro Brasil Porque nossa filha Tinha acabado de nascer Graças a Deus Eu tinha esses 13 anos Na Europa Deu pra se estabilizar Financeiramente É E eu falei pra ela Tá bom Então vamos começar Minha filha Eu também tinha que estudar As maiores Eu também não sou um cara Egoísta Eles me acompanham Esses anos todos Também já tava prejudicando Elas Então a gente Entrou na corda Com o clube Você recebeu o contrato Qual foi o último clube Que tu passou lá Na Suécia É o Simborg É totalmente diferente Do que você foi A primeira vez O nível de estrutura É o mesmo A estrutura É um pouco melhor Evoluiu E o clube lá Não evoluiu Pode-se dizer assim O outro Sim Não sei que eu não tive contato Não teve contato Não Tive contato lá Entendeu Mas aí eu Entrei no contato E Cerrei o contrato Voltei pro Brasil Claro que eu saí do Brasil Muito novo Como eu falei 20 anos Ninguém Pouco me conhece aqui Mas Apareceu outras coisas Pra Europa também Agora no meio do ano Agora no final do ano Pra me voltar de novo Pra outro país Mas a proposta Não agradou Porque hoje em dia Não é mais financeiramente É Hoje em dia não é Porque graças a Deus Tem que ver a lojista Apareceu algumas coisas Aqui no Brasil também Mais pouco meses Três meses Eu também não ia arriscar Então Graças a Deus Eu passei esse tempo Os anos todo fora Não curtia minha Minha casa Minhas filhas Os amigos só vinham Voltavam rápido Às vezes eu não vinha Acabava vindo quase ninguém Podia ficar mais com a família Mas agora Graças a Deus Tranquilo Tô curtindo minha vida Tranquilo Deixando minhas filhas na escola Curtindo esse momento Que não tem coisa melhor É Tô vivendo Olhando meus amigos Mas parou Vant Como é que tá Tô aberto Aparecer alguma coisa A gente conversa E tudo Entendeu Mas por enquanto Vant Só pra encerrar Eu não sabia não Que você tinha jogado Jogava junto Jogava junto Concentrava junto Mas o Ari lembrou de ti Porque o Ari tem mania de esquecer Ele disse que esquece Lembrou Lembrou? Lembrou Na Rússia Você foi receber ele Porque você era o cara do time Quando ele chegou É A gente foi A gente foi no hotel A gente almoçou junto Sempre a gente tava junto também É Eu lembro A amizade da gente também é boa Entendeu? Então O legal ajudou Os gostos também De música também É E ele também Através dele foi a gente A gente se conheceu E ele também já tinha feito história Já fez história Tinha feito história lá na Rússia e tudo E foi até bom pra gente Pro clube Entendeu E chegou pra agregar Aí quando o Ari chegou Você recuou Foi Recuei Fui jogar no meio E às vezes eu jogava Titular Ele jogava Ele não jogava Eu jogava Ele não jogava Depois jogava nós dois juntos É assim É legal Essa história de vocês Eu não sabia Que vocês tinham jogado Na base Aí tanto que a gente E a gente concentrava junto Também Pra andar A gente era também Amizade boa E até hoje também E Vantos E como é Esse lento falso Todo mundo fala Que o Vantos é lento Mas É porque não viu ele jogando de verdade Eu falei pro Lua O Lua viu Tu jogando Aí eu falo assim Epa O Vantos é foda Mas é lento É aquele Que o Ronaldinho fala Aquele sim por sim Eu sempre falo É um dois Assim Que é difícil Graças a Deus Deus deu um dom Que foi a finalização Então É igual sempre falam Os caras falam Pô Tu não corre muito Isso pra que correr Corre a bola E era assim No caso não dá Os caras diziam Porra velho Os caras ficavam Conversando entre si Ficavam falando Porra eu falo Os caras falam De ti Ele dizia Os caras diziam Os caras Porra velho Como é que pode O Vantos não Fila da mãe Não é rápido Mas Aí graças a Deus É aquele Aquele 5 centavos É Pra tomar bola Do pé Também É complicado Pra chegar 13 anos Lá Três dias Conta pra rapaziada Como é que eu ficava Lá na Rússia Que o diretor Toda vida Tava dura Tinha uma Aposta Falei pro Luan Na aposta Não Vocês treinando E eu lá dentro do campo Quero ser jogador Tinha um Juveno Que queria ser jogador E ficava lá dentro Tocando a bola É Inclusive Isso era uma brincadeira boa Lá na Rússia O diretor chegava pra mim E dizia Não pode Não pode Mais freio Não pode E outra coisa Na Rússia O diretor chegava sempre Pra apostar comigo Brincava Tanto que Ele falava Se tu fizer um gol Hoje eu te dou uma garrafa De champanhe Eu lembro Eu lembro que Então quando ele falava Eu fazia o gol Então eu ganhei Muitos presentes nisso Entendeu Então Eu lembro Vantos Eu não sei se Se você lembra Teve um jogo lá Que eu tava na Rússia E você me convidou Pra ir pro shopping Ei pai Tá onde? Chega aí Pra 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 gente dar um rolê E tal A Samara foi resolver Umas coisas Eu tô aqui sozinho Chega aí Eu já me virava Sozinho na Rússia Até a Samara Ficou besta Ela pensou Que eu tava Que eu tava Que eu tava Preso em algum canto Quando eu falei Eu já cheguei Ela vale a mim Como tu é pra frente É porque a experiência Já tinha morado na Holanda Experiência de De vida De vida Aí Teve um jogo lá Que você tava no banco Aí você entrou O time tava perdendo de 1 a 0 Não sei se tu lembra Aí Você entrou Deu assistência E fez o gol da virada Aí no outro dia Entrando no shopping Chegou uma mensagem Pra você O bicho O bicho Aí tu aí Foi um bom jogar Aqui e aqui O cara entra no jogo Fá que dali Entra um negócio Ilegal Aqui Chega Ficou feliz Chega Chega A sorrir É agora Foi Era E bom também Que era brincadeira Era uma boa saída Do clube Tipo Os caras confiavam em mim Entendeu Tipo Eles diziam Isso é bom Te dar confiança Quando eu entrava Os caras diziam Hoje tu vai fazer gol O jogo perdendo Tudo Eu entrava E fazia gol Então Tipo Eu tinha confiança Entendeu Então Por isso que eu falo Eu só quero agradecer A Deus Pelas amizades Que aconteceram Na minha vida Através do futebol Pelo que eu vivi Na Europa Esses momentos maravilhosos Eu falo Que hoje eu sou um abraço Eu só quero agradecer Pelos anos de vida lá Pelas amizades Pelas amizades Pelas amizades Pelas amizades Pelas amizades Entendeu Outras culturas Então E os clubes Que você passaram Pra gente finalizar Fala aí Qual foi Eu passei Gás Primeiro Fortaleza Tiradentes Ferroviário Gás Na Arábia Lembra? Awarli Awarli Krasnodar Dinamo de Moscou Alânia Da Turquia E Helsingborg das Soares Então galera Essa é a história Do Vans Do Carmo Parceiro de Baturité E que se você Quer ser jogador De futebol Tá aqui um espelho Vencedor Hoje em dia Pode dizer que Hoje você pode Abrir a boca E dizer assim Eu posso parar Que a minha família Tá estruturada E dizer que eu vencei E vencei Graças a Deus Pai Foi um prazer Mais uma vez Me receber aqui Na tua casa Sempre aberto Pra você E pra meus amigos E agora vamos meter A sala no lua No videogame aí Só falta o controle Valeu galera Valeu Um abraço Valeu 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 E aí